o alô pessoal aqui que fala joão da j tudo com sonhos é primeiramente agradecer agradecer a dívida por uma grande oportunidade sempre tá aqui na dívida sobre o meu trabalho a dívida pessoal é como a gente olha eu tô colocando já esse postulado vem aqui já aparelho aí já tem esse reportezinho aí pessoal como é que a gente vai para deixar assim tá indo um reportezinho aqui ó você pode ver ela tá solta ainda não mostra corte nenhum tá vendo bem escondidinho para ficar bem feitasinha por trás da caixa não mostra canto nenhuma como é que a gente faz para a gente deixar um recorte desse assim bem feito né e a caixa fica por trás escondendo sempre e fácil rápido chega aqui ó e aí 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 você vem aqui ó bota aqui já o espaço já para pegar aqui ó tá encoxando aqui ó botou aqui ó já para o lado distância certo também aqui separador aqui do lado tédio lá tá aí né aí você vem aqui ó você dá um pontozinho aqui pontozinho aqui ó pronto já marquei esse lado né lá de cá eu tenho aqui ó e daqui o que eu coloco não foi ela você tem aqui ó e aí a mesma coisa aí você faz o ponto Zinho aqui outra aqui ó já peguei a cara agora você vem com o quadro sempre faz a minha e aí a foto e já tá já tá marcado tá vendo aí eu acho aí não tá pessoal tá vendo aqui é só cortar vou levar e cortar e vai dar certinho aqui tá vendo que mostrar vocês aqui o modelo que vai ficar essa função aqui tá vendo aí não é só cortar e colocar no lugar é isso aí pessoal mais uma dica da j.conções se gostou pessoal se inscreve no canal dê aquele likezinho para compartilhar com os amigos familiares e Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo